Pois bem, estamos de volta então aqui no Parque Ecológico, onde estivemos na segunda-feira e registramos aquelas imagens daquele depósito que é utilizado aqui para guardar os materiais, guardar as ferramentas do pessoal que trabalha na limpeza aqui no Parque Ecológico. Estamos vendo as imagens aí e hoje, voltando aqui, dá para perceber que aquele quartinho foi demolido porque não havia nenhuma condição de ele continuar em pé, já que parte dele, ou quase que a totalidade, estava condenada por causa das chamas que tomou conta dele. Estou aqui com o Marquinho Trolli, ele é o gerente de praças e também de jardins aqui da cidade de Matão, responsável por essa área. Marquinho, lamentável o que aconteceu aqui na última segunda-feira e a Prefeitura já tomou pé da situação e já está agora também providenciando aí o reparo do que foi feito aqui. Bom dia, Esteve, bom dia a todos que nos assistem aí pela TV Matão. Sim, assim que a gente já ficou sabendo dos fatos, que a gente já foi comunicado pelo secretário José Hernando, imediatamente o prefeito já mandou ele tomar conta da situação, junto com o secretário Bussola e com o secretário mineiro. Já fizemos a limpeza que estava complicada porque ficou só as paredes. Queimou tudo, né? Queimou tudo, não sobrou nada. Coitado das meninas, tinha tudo que era uma geladeirinha, tinha um fogão, tinha um micro-ondas, o material delas trabalhar, a carriola, enfim, queimou tudo, não sobrou nada. Só ficou as quatro paredes e a gente teve que demolir imediatamente para não cair em cima de alguma pessoa ainda. Estava perigoso, inclusive, né? Estava muito perigoso. Aí já imediatamente o secretário mineiro, já de pronto, já mandou a máquina, caminhão, já limpamos. Já está aqui, você está vendo, já está limpinho. E já estamos tomando a par da situação para deixar isso aqui já em ordem, né? Para já resolver o problema. E a gente está decidindo se a gente vai fazer delvenaria ou se a gente vai para um contânio, que é um contânio maior, com mais segurança, que não tem problema ir para o fogo, né? Então a gente está sentando, vou sentar com o prefeito Cid Ferrare, com o Bussola, com o Mineiro, com o Zé Orlando, que é o pessoal que não é, para a gente decidir o que a gente vai colocar aqui. Se a gente faz delvenaria, a gente já está fazendo a cotação do material para alvenaria, o Mineiro já está ciente, se a gente for fazer delvenaria, já vai começar a fazer. Ou se a gente coloca um contânio, entendeu? Então a gente está decidindo, mas isso a gente tem que ser o mais rápido possível. Agora, Marquinho, se for de alvenaria, acho que o ideal seria que a cobertura fosse de laje, né? Sim, nós vamos sugerir a fazer de laje para não ter o problema de pôr fogo novamente, né? Então a gente faz de laje, que é uma segurança maior, para não ter esse problema dos vândalos virem colocar fogo na casinha, que é um negócio que não estava atrapalhando ninguém, não sei por que pôr fogo, né? Mas... Por uma maldade, né? Sempre tem um com espírito de porco que tem essa maldade, que acho que fica feliz fazendo isso. O tipo de material que tem aqui não dava para imaginar que fosse um fogo espontâneo, do nada, né? Não, de forma alguma, né? Ele acabou pôndo fogo... Às vezes pode ser também, que é espessador de andador de rua aí, que acaba pôndo fogo para se esquentar, e acabou se alastrando e acabou pegando na casinha também, entendeu? Não deu para controlar. Aí não deu para controlar. E era quatro horas da manhã até o bombeiro chegar e já destruiu tudo. Marquinho, agora tem uma outra, tem um outro depósito aqui do lado, que está sendo utilizado agora nesse momento, mas ele é insuficiente para abrigar todo o material e todas as ferramentas, né? Sem dúvida, ele é muito pequeno, entendeu? São quatro pessoas, cinco pessoas que tem... São cinco carriolas, cinco inchadas, então fica pequeno, é inviável para eles todos um lugar pequeno desse. Então, nós vamos providenciar um lugar maior, né? Aí a gente vai decidir se a gente faz novamente uma, mas um pouco maior, de laje, ou se a gente põe um contêiner que ele já é maior, com mais segurança. Se a opção for pelo contêiner, vai ser demolido esse outro que tem do lado aqui? Provavelmente sim, aí fica um só, né? Com espaço maior e com mais segurança, né? O contêiner já não tem problema de pegar fogo, arrombamento fica mais difícil, entendeu? Então, a gente está decidindo isso aí da forma melhor possível, para já estar resolvendo o mais rápido possível. Agora, há um planejamento de qual é o prazo para isso? É, o prefeito já determinou de imediato, o prefeito Cid Ferraro falou, já corre atrás, resolve esse problema, porque até então as meninas não podem ficar sem, entendeu? Porque não tem lugar para elas almoçar, para elas esquentar, você vê, tinha um micro-ondas, derreteu tudo, elas estão indo na Secretaria do Esporte, né? Daqui já quero agradecer o Zé Orlando, que está ajudando, deixando elas esquentar o almoço lá, entendeu? Então, você vê, fica difícil para elas também, né? Quantos funcionários são aqui? Aqui tem seis funcionários. Trabalham direto? Trabalham direto. Agora, Marquinho, além de ser um depósito aqui, né? Também era uma área de convivência delas, elas faziam as refeições, né? E elas tinham, me parece que, uma geladeira, também um micro-ondas, para poder esquentar essa comida, deixar a água gelada para elas aí. Quer dizer, elas usavam como casa, né? Uma extensão da casa delas aqui, né? Sem dúvida, exatamente. Eu, então, ela descansava, o local dela descansava, onde ela tinha água gelada, onde ela esquentava o almoço, você vê, aí se destruiu tudo, né? E aí a gente vai tomar providência de tudo isso aí, para deixar da forma que estava e melhorar um pouquinho mais. E o mais rápido possível? O mais rápido possível, isso tem que ser o mais rápido possível. O mais rápido possível, o mais rápido possível.